Gente, a obesidade é uma epidemia mundial e só no Brasil, mais da metade da população já encontra-se com sobrepeso e obesa, conforme um levantamento é divulgado pelo IBGE. E por isso, diariamente, surgem novas dietas prometendo perda de peso muito rápida. Mas você sabia que, na verdade, é preciso mudar o estilo de vida? E não é o tipo da dieta que está fazendo? Pois é, a Tati Simo bateu um papo com dois profissionais sobre este assunto. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa comprometida em perder peso ou em buscar hábitos alimentares mais saudáveis nesse 2021 que está começando. Mas para tirar o plano de perder peso do papel, é importante prestar atenção a alguns detalhes. De acordo com essa nutricionista, a constância é a palavra de ordem. Então, essa questão do emagrecimento, nessa fase, agora que a gente está nesse aquecimento do primeiro mês do ano, o importante realmente é a constância. Definir metas que sejam alcançáveis para não ter essa frustração, para não ter essa autossabotagem. E quando tiver, saber retomar. Disciplina, constância e negociação são as palavras-chave quando penso na manutenção do peso perdido. O controle de peso é crônico e não existe nenhuma pílula mágica. Isso é o que defendem os especialistas. É preciso controlar a ansiedade, abandonar o sedentarismo, aumentar a variedade de grupos alimentares e reduzir a ingestão de alimentos com alta densidade calórica. Além, é claro, de procurar outros prazeres além da comida. A gente precisa realmente ter um plano alimentar que possa ser seguido e realmente tentar mudar o estilo de vida, porque aí você vai ter os resultados a longo prazo e às vezes você nunca mais volta a engordar. Então, a gente precisa trabalhar dessa forma, nessa constância, para realmente mudar o estilo de vida. Para tornar a dieta menos penosa, o primeiro passo é definir objetivos menores e mais realistas, mais palpáveis. Como, por exemplo, emagrecer 500 gramas por semana, ao invés de imaginar perder logo 5 quilos de uma vez. Isso porque objetivos alcançáveis não só garantem um emagrecimento mais saudável, como também diminuem a frustração e a ansiedade. A gente tem que traçar sempre a médio e a curto prazo. O longo prazo fica uma coisa muito inatingível. Então, a gente começa a trabalhar em cima disso e a gente saber o que a gente vai fazer diante das nossas sabotagens. Esse educador físico tem a mesma opinião. Segundo ele, ter os objetivos pensados e as metas traçadas são estratégias que costumam funcionar bem na prática. Você pega o objetivo maior da pessoa, que seja essa corrida de 10 quilômetros, que seja perder 20 quilos ou aumentar 10 quilômetros de massa magra, aí você vai dividir ele em metas menores para a pessoa ir atingindo. A cada progresso ela vai animando mais e melhorando o que for, andando a disciplina. Por isso que a gente tem que pegar o objetivo maior e dividir em metas menores. A primeiro momento, a atividade física vai ser de adaptação, aí vai ter melhoras de força, melhora de potência, para depois a pessoa começar a sentir uma grande perda de peso. Mas, primeiro, você vai ter que trabalhar todos os processos de adaptação para não ter lesão. Se possível, já entrar com o nutricionista para estar indicando melhor a alimentação, fazer o controle de calorias, aí a pessoa vai perdendo gradativamente. Para a pessoa não ficar frustrada, não entra naquele quadro que eu te falei. Faz um monte de coisa, um monte de medida compensatória para poder continuar comendo, não atinge os objetivos e para com tudo de novo.